Olá galera, hoje vai ser o sorteio daquelas brindes que eu prometi, tá? Só que lembrando que só vai chegar na casa de vocês no mês de agosto, ok? Minha mãe vai levar pro Brasil e de lá ela vai despachar pra vocês o endereço do ganhador ou da ganhadora. Então eu vou pegar agora os nomes, vou anotar nos papeizinhos, cortar e vou colocar no potinho e vou sortear filmando e já posto o vídeo hoje mesmo. Bom gente, voltei. Vocês viram aí que eu acelerei o vídeo pra não ficar muito longo, eu escrevi os nomes de todas as pessoas que comentaram e escreveram como acharam o meu canal, tá? Como conheceram o meu canal. E tem outras pessoas que só apenas comentaram, então mostraram que não quer participar do concurso, né? Aquelas pessoas que comentaram, que é 99% das pessoas que comentaram e seguiram direitinho, passo a passo, pra poder participar do concurso, estão aqui os papeizinhos. E tá sendo muito fácil, gente, tá? Muita chance de vocês ganharem porque vocês viram que é pouca gente, né? O canal tá começando e por isso eu fiz de maneira antiga, pegando papeizinhos e tal, dobrando. No futuro, né? Não sei o que vai acontecer com o canal, se o canal continuar crescendo, alguma coisa, né? No futuro eu vou ter que bolar outra forma de sortear, mas isso aí é pra depois. Então por enquanto vai ser no papelzinho mesmo. Então eu vou sortear, ó. Vou balançar bastante, misturar bastante e eu vou olhar pro lado. Vamos lá. Vamos lá. Saiu no mais de um. Peguei, gente. Vamos ver quem vai ser o ganhador ou a ganhadora. Miriam Lourenço. Miriam Lourenço. Isso mesmo, olha. Minha letra tá meio esquisita. Miriam Lourenço. Gente, a Miriam Lourenço, vamos achá-la aqui no canal. Cadê o comentário dela? Nós vamos ver também se ela está inscrita no canal, né? Que é um dos pré-requisitos. Vamos procurar. Ela escreveu. Oi, linda, tudo bem? Espero que eu ganhe. Bom, conheci o seu canal através do YouTube nos Estados Unidos. Adorei porque meu sonho é ir para os Estados Unidos e através de você vou ver coisas lindas. Beijos. Então a Miriam Lourenço tem um canal aqui e aí o canal dela é mais pra assistir mesmo os vídeos e comentar. Pelo que eu entendi, eu acho que ela não tem vídeos aqui não. Deixa eu ver. Se tiver, já vou divulgar pra ela. Não, é isso mesmo, gente. A Miriam só tem um canal mesmo pra estar assistindo. Ela é uma mocinha muito linda. Miriam Lourenço. Ok. Então vamos ver se ela está inscrita no canal. E se ela estiver inscrita, é você, Miriam. Parabéns, você ganhou. Os brindes ainda estão sendo comprados, gente. Porque eu quero fazer uma coisa bem legalzinha. Então eu já comprei maquiagens. E vou ver se eu coloco mais algumas coisinhas. Minha mãe está chegando aí com o meu pai. A gente vai andar bastante loja. Talvez eu vou levar ele em todas as lojas aqui da região. Então eu vou ter muitas opções pra escolher presente pra você, Miriam. Beijo. Espero que você tenha gostado de ganhar. E vai ter mais sorteios, gente. Não fique triste se você não ganhou. Vai ter mais sorteios. E é isso, gente. Desculpa aí o cabelo molhado. A cara meio esquisita. É porque está de manhã. Eu acordei cedinho hoje. Então eu fiz esse vídeo rapidinho. Pra não deixar de gravar esse vídeo hoje. Tá? Então eu falei, vou fazer no início do dia. Pra já liberá-lo. Pra não ficar depois sem tempo e a correria do dia a dia e não deixar eu gravar. Então, ó. Tomei banho, lavei cabelo e já gravei assim mesmo sem secar o cabelo. Porque tá calorzinho aqui. Ao contrário do Brasil, né? O Brasil tá frio. Aqui tá calor. E é isso, gente. A Miriam ganhou. E boa sorte pra vocês nos próximos sorteios. Que vão assistir aqui no canal mais pra frente, tá? E que venham mais sorteios melhores ainda. Com mais inscritos. Pra que os prêmios fiquem cada vez melhores. Maiores e mais caros, né? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.